Marcos, como lidar com contraturas musculares na panturrilha na corrida? Regularmente deve-se fazer liberação facial, miofacial, né? Isso pode diminuir a incidência das contraturas? Fisioterapeuta Julinha. É, não sou fisioterapeuta, mas de panturrilha eu entendo, né, cara? O cara foi um cara inteligente. É verdade, é verdade. Só panturrilha não dá nem pra ter contratura, hein? Lógico que tem. Tem potência aqui nessa panturrilha, cara. Então, essas contraturas tem que ver se tá na sobrecarga do treino dele. A primeira coisa tem que ver. Igual o cara lá que a gente falou do salto lá, do jump lá. Faz o jump e sai pra correr. Então pode ser, a primeira coisa tem que ver isso daí. Se tem uma sobrecarga no treinamento dele. A segunda coisa que eu iria analisar, isso aí, olhando assim vendo a planilha dele pra ver se tem sobrecarga. Ou se ele corre todo dia. A segunda coisa que eu iria olhar é um teste de mobilidade. Pode fazer um teste de mobilidade de tornozelo e um teste de mobilidade de quadril. Porque se ele tá com problema de mobilidade principalmente no tornozelo tem todo o encurtamento ali dos tendões todos e isso aí já, esse encurtamento já sobe e já vai pra panturrilha. Então ele já deve tá com encurtamento aí de alguma coisa. Outra coisa, ver né, os de ácido úrico, exame de sangue e tudo pra ver a a a a como se fala? A hidratação dos os eletrolíticos dele pra saber alguma coisa nesse nesse sentido. A liberação miofacial ele tá ajudando um pouquinho nisso daí. Ele pode fazer todo dia pra pra diminuir isso. Mas se tá tendo uma contratura acho que os os dois primeiros passos que ele poderia ver é a a o treinamento e essa teste de mobilidade. Na minha página aí da do Instagram e acho que tem um dia que eu fiz três exercícios de mobilidade e no 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 é tem lá tem um aí que tem lá é três que eu passei três exercícios de mobilidade tem o de tornozelo ele poderia fazer isso daí. E outra também uma outra coisa que ele poderia ver é o tênis dele. De repente você tá com o tênis é apropriado pro tipo de corrida dele. Sei lá. De repente tem um pouco disso daí também. Mas seria o Ruinis pra responder melhor. Aí é com o Rodrigo.